Olá pessoal, eu sou o Marquinhos, bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos. Nesse vídeo nós vamos trocar uma ideia sobre os eventos que chegaram aqui nesta atualização e vamos trocar uma ideia também sobre a minha build atualizada, muitos estão me pedindo para mostrar como está meu ferreiro, meu ferreiro está relativamente forte, então nós vamos trocar uma ideia sobre isso nesse vídeo. Então já vamos aqui para o patch notes para nós entendermos tudo o que veio nesta atualização e que virá nos próximos dias. Então nós temos a Juan Juan, que é o grande destaque desse patch notes, então a Juan Juan é um patch endgame, é um patch que pelo pouco que eu pesquisei nos servidores mais antigos, ela foi lançada e é utilizada até hoje, então aconselho vocês guardarem os seus Nians para sumonar nesse patch aqui. E a tendência é que quanto mais o jogo vai se aproximando do endgame, menos você vai precisar dos patches DPS, porque o seu dano vai ser muito alto ao ponto dos patches não acompanharem mais. Eu acredito que os patches são muito importantes no começo do jogo, os patches DPS e depois eles vão perdendo relevância. Então a Juan Juan é uma patch suporte, então guardem aí os seus Nians para pegar ela. Nós temos o novo conteúdo das tábuas, esse conteúdo não vem agora, quando ele vier eu explico para vocês. Ele só vem a partir do momento que vocês pegam o rank 75, por enquanto não tem ninguém 75 no game. Acho que o máximo que você vai ver aí é 72, então daqui uns 4 dias a galera já está no 75 e eu trago isso aqui para vocês, tá? Bom, nós temos as invocações aqui da Juan Juan, então vamos tentar entender aqui. Do dia 31 até o dia 21 temos o Summon lendário dela. Então aqui está falando um pouquinho dela, fala das Skills, então olha só. Habilidade ativa. A Lebre Divina agita sua lanterna, gerando um Escudo Protetor para si e para o Dono por 10 segundos. Isso aqui é muito forte, gente. Escudo, Shield no jogo é muito forte. O Escudo absorve o dano equivalente a 900% do ataque mágico da Juan Juan, então nós já sabemos como ela será buildada, provavelmente será buildada com ataque mágico, mais 40% do PV do Dono. 40% do PV do Dono. Então é baseado no ataque mágico da Juan Juan e 40% do PV do Dono. Quando recebe o dano, quebrará o Escudo e aumenta temporariamente o valor de absorção, equivalente a 500% do valor máximo do Escudo e zero valor do Escudo Protetor. Então em resumo, ela é uma personagem de Escudo. Vai puxar um Shield bacana. Eu só tenho que ver aqui, eu acho que aqui na InSkill não fala, qual que é o tempo de resfriamento dessa habilidade. Mas vai ser quebrado isso aqui, principalmente na guerra, tá? Porque você tem Shield, logo você vai capotar o Corsa com menos facilidade. Então guardem seus tiros aí para a Juan Juan. Assim que ela chegar, eu vou dar os tiros nela. E aqui nós temos o que tem tirado a barriga do Free-to-Play da Miséria, que é o Tesouro do Baphomet. Pessoal, me desculpem, a voz é meio estranha e eu estar falando um pouco diferente. Estou me recuperando aí de um... Eu nem sei se eu posso falar que foi resfriado, porque é só tosse, muita tosse. E aí eu estou até um pouco sem fôlego, eu não tenho asma. Engraçado que eu fui no médico, aí ele falou, ó, você tem asma. Aí eu quase falei, amigo, eu me conheço há 32 anos, não tenho asma, mano. Tipo, não tenho asma. E ele foi lá e me medicou como se eu tivesse asma. Mas beleza. Pelo menos tomei a injeção lá e melhorei um pouco. Mas ele me deu bombinha lá pra asma, aí eu fiquei meio confuso. Aí depois eu vou até pesquisar, mano, será que essa bombinha que eles pedem pra ficar, né, espirrando na boca, será que melhora? Tosso? Provavelmente. Mas ele falou que eu tinha asma. E quase que eu falei, não tenho asma, amigo. Mas enfim, né, não vou discutir com o médico. Ele estudou pra isso. Bom, o Tesouro do Bafomé, existe uma chance de você ganhar uma porcentagem do Tesouro Máximo do Bafomé, que é esse evento. Aí você consegue pegar alguns tickets, né, algumas chaves na loja de diamantes. Então, seus diamantes durante o período desse evento serão dedicadas ao Tesouro do Bafomé. É um evento que vai beneficiar tanto o Free to Play quanto o Pay to Win. Porque mesmo que você queira gastar os seus diamantes com outras coisas, vale mais a pena gastar no Tesouro do Bafomé. Porque se você fosse comprar as coisas que existem no Tesouro do Bafomé com diamantes, acredite, sairia mais caro. Então, é um evento que eu tenho achado muito bacana ele. Eu estou investindo nesse evento aqui na esperança de pegar o Tesouro Máximo aqui do Bafomé. Mas é RNG. Você pode pegar como você pode, se estrepar todo, gastar todos os seus nians, todos os seus recursos e não conseguir nada. Então, tome cuidado. Aqui é a roletinha, tá? Bom, no dia 31 até o dia 9, que é o mesmo período que vem aí a Juan Juan, nós teremos o evento Cidade Celeste. Esse evento aqui, quando ele chegar, eu mostro pra vocês, tá? Tudo isso aqui, quando o evento está muito longe, eu prefiro mostrar quando ele chegar, já que eu pretendo continuar trazendo conteúdo de Ragnarok Origins. Temos duas blusinhas novas, essa nova aqui que eu achei até que legal, Folha do Outono, mas esta outra aqui está muito mais bonita, mas é só uma preferência minha. Castelo Fantasma, eu achei muito bonita, ela vem a partir do dia 1º de abril, tá bom? Aí nós temos mais alguns eventos aí, vou deixar o patch notes aí pra vocês lerem. Tem bastante coisa, entretanto, tem um aqui, que eu não sei qual que é, velho, mas tem um de dobro de cartas, tá? Então você vai ter o dobro de chance de dropar cartas. Então eu aconselho vocês guardarem a estamina de farm pra gastar no evento de dobro de chance de cartas. E aí você vai lá pro mapa que você quer dropar a carta, tentar dropar a carta. Nesse período, é possível que as cartas do leilão também fiquem mais baratas, porque a galera vai dropar mais, vai colocar mais, logo vão baratear. Então fique ligado nisso, guarde a sua estamina de farm para o evento, depois eu atualizo vocês certinho sobre isso, tá bom? Agora nós vamos voltar pro jogo, que eu vou dar umas roletadas aqui no Tesouro do Baphomet pra ver se vem alguma coisa. Então deixa eu só ajeitar as coisas aqui, vamos lá. Bom, então estamos aqui no Tesouro do Baphomet e bora lá, vou atirar um pouquinho aqui, vamos ver se eu vou ter sorte, né? Eu já atirei muito aqui, gente, vocês não tem noção. Eu já atirei muito nisso aqui. Tirei muito nisso aqui, vocês não fazem ideia. Então bora lá, dá cinco tirinhos aqui. Vamos ver o que veio. Olha, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é pra refino. Você trava um determinado material de refino, tá? Um tir do refino e pra tentar pegar outra coisa. Aqui nós temos Eden e aqui finaliza com a pluma que é pra eu trocar depois lá por coisinhas. Vamos roletar mais uma vez. Gente, eu já roletei aqui uns... Cara, eu acho que eu já roletei aqui uns 30... Cadinian! Opa! Opa! O que que é isso aqui? Opa! 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 Tá vendo? Que beleza! Se eu não tivesse mostrando no vídeo, vocês iam achar que era mentira, né? Olha aí. Abra para obter todos... Mano, 80 Oridecon enriquecido e 80 Ilune enriquecido. Mano, faz a conta. Se você fosse gastar com cristal comprando Oridecon e depois você ia ter que gastar o outro esquema pra converter pra Oridecon enriquecido. Então, cara, vale muito a pena isso aqui. Aqui é contribuição, reputação, reputação e aqui Oridecon que eu vou trocar sempre por Oridecon ou Ilune enriquecido porque os meus itens já estão bem, 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 bem... É... É bem o quê? Que eu ia falar? Já estão bem refinados. Mais 5 tirinhos aqui. Dá-lhe. Vem tesouro Nian. Vem tesouro Nian. Tá. Não veio. Veio... Tá bom. Isso aqui serve pra montaria. Isso aqui eu troco depois por minério de arma abençoada. Beleza. Vamos mais 10. Bora. Ó, vem engrenagem aqui, tá? Tem chance de vir engrenagem. Olha lá. Tá. Mais Eden. Ok. Não veio nada muito relevante nessa roletada. Mais uma roletada. Ah, aqui vem cupom de pet também. Cupom de pet é legal. Tá bom. Cupomzinho de pet. Mais roletada. Pô, vem o tesouro de... Ah, não veio. Veio o quê? É, cupomzinho de pet. Ok. Cara, eu roleto mais um pouquinho? Ah, vou roletar mais um pouquinho, véi. Eu tô na chance. Eu tô... Ahn... Veio o quê? NA, NA. Mais. Mais 10. Mais 10. Ih, rapaz. Saímos no RNG aqui da desgrameira, né? Mais 10, mais 10, mais 10. Veio o quê? Ih, NA. Minha sorte acabou, hein? Vou dar mais duas rolet... Mais uma roletada só. F. Ó, mas assim, ó. É... É como eu falei pra vocês. É, peguei um pouquinho de zene aqui. Se você fosse comprar essas coisas aqui por... É... Pelos recursos do jogo mesmo, seria muito mais caro. Ó, posso afirmar pra vocês, seria mais caro. Então esse eventinho aqui, se você tiver sorte, você pode pegar aqui... Eu vou pegar de arma abençoada, que eu tô tentando deixar minha arma no mais 15. Aí vou pegar de arma aqui também, ó. Por ir com enriquecimento. Se vocês fossem tentar comprar isso aqui, sairia muito mais caro, tá? Garanto pra vocês. Agora eu vou dar uma roletadinha aqui nos pets. Vamos lá. Vamos ver se vem alguma coisa. Cara, uma coisa que eu achei muito ruim nesse jogo aqui, vou ser muito sincero pra vocês. Mano, o pet não vem em pitch baixo, mas nem com reza braba, doido. Eu não sei se alguém conseguiu pegar pet... É, pet lendário com pouco tiro. Mas, mano, não vem, véi. Eu tentei já. Não vem, véi. Não vem, não vem. Eu tentei, tentei pra cacete. Não vem. Ó, a ideia aqui é ficar pegando aqui com as moedinhas, mas é muito difícil você pegar um pet lendário com poucos tiros, tá? Bom, agora vamos pra parte do entretenimento, que é a parte que vocês gostam, né? Vamos lá pro refino. Vamos ver se com aqueles recursos lá que eu ganhei, se eu vou conseguir refinar alguma coisa aqui, né? Fé, 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 que eu quero deixar minha arma mais 15, ó. Eita! Mano, pior que é 10 esse aqui, véi. Vai muito recurso, mano. Porque eu não quero que volte o refino. Se bem que ela não volta a partir do mais 12, né? Ela não volta pro mais 12. Vamos na loucura, na doideira? Ela não volta pro mais 12. Do mais 12. Ela volta pro mais... Na verdade, ela volta pro mais 12. Mas ela não retrocede mais 11. E aí, vamos? Vamos na doideira? Qual a chance de quebrar? Vamos lá, né? Putz, pode quebrar, véi. Vai, dale. Falhou. Vai, dale. Ai. Dá-lhe. Pô, já tá em 17. Vai. Dá-lhe, dá-lhe. Falta só um. Falta só um, Chete. Mais 14. Vixe, agora vai demorar, né? Porque até eu conseguir esses paranaui aqui... Me... Me... Mas aqui agora eu só vou no seguro, véi. Aqui eu não vou arriscar, não. Eu vou juntar os oridecom pra tacar ela no mais 15, mas vou no seguro. Agora vamos lá. Botinha. Botinha. É, porque eu tenho uns Elunions aqui, né? Vou na botinha. Botinha. É 20% de chance. Eu tenho o abençoado aqui? Ah, eu tenho o abençoado aqui, véi. Eu acho que... É. Não sei. Vamos na botinha? No 0800? 0800 deu certo, né? Ih, mano. Não, 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 não. Tem que ser no refino seguro. Tem que ser no refino porque o 11... O 11 volta pro 10. 11 volta pro 10. Dá-lhe. Vamos lá? Ah, que isso, papai. Ó. Ó. Mais 12. Agora vamos no 0800. Não quebra, né? Ih, vai, ó. Vai! Quebrou, né? Ah, eu vou pra esse aqui. Depois eu arrumo aquele lá, que é muito caro aquele negócio. Vai! Quanto que custa esse aqui, véi? Nossa, que bique, hein? É, vai ficar assim, né? Quebrou a botinha, mas ela foi mais 12. Tá bom, tá bom. Tá bom, tamo na crescente. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como está o meu personagem, né? Vocês pediram pra ver? É, vamos lá então. Eu vou puxar minha câmera aqui pro lado. Ó. Vamos lá então. É, tô com minha arma mais 14. Combo da maré. Arminha. É, tô usando ali o... Aqui, ó. Deixa eu colocar o charo assim, ó. Que aí dá pra vocês verem ali, ó. Armadura. Mostrar as cartas pra vocês, ó. Carta de arte, pra não tomar fear na guerra. Câimbra. Aqui, marionete angeling. Aqui na arma, aí depende. Eu sempre uso uma de tamanho e uma racial. No caso aqui, ó. Esqueleto operário. Mais uma racial. Né? Que é a raça humanoide. Aqui eu tô utilizando carta de E. Mas às vezes eu troco, depende da necessidade. Aqui, estou utilizando a carta Pazana, que eu peguei. O que mais que eu tô usando aqui no meu char? Ó, botinha. Estou utilizando a carta Matir. Vou tentar colocar ela no mais 15 também. Aqui, essas cartas que eu estou utilizando, a grande maioria eu vou tentar colocar no mais 15. Nos acessórios, eu tô usando uma Creamy pra caçar MVP pra não gastar asa de mosca. E uma Louva-A-Deus. Eu vou deixar no mais 15 também. E aqui, eu tô com a Louva-A-Deus e uma Orongue pra guerra, tá? Tô usando ela pra guerra, pra revelar. Fechou? Aqui embaixo, eu tô usando duas marionetes e pesouro ladrão dourado. Que foi alguma coisa aí que eu peguei que eu nem lembro, mas provavelmente foi cash. E é assim que tá meu char, meu personagem. Atributos. Eu estou com... Vamos lá agora pra parte da build, né? 99 de age e 27 de força, tá? Essa é a minha build. Eu estou focando no choque do carrinho. Então, o choque do carrinho. As habilidades aqui, eu vou mostrar aqui devagar pra vocês, ó. As habilidades de mercador, certo? Habilidades de ferreiro, tá bom? Habilidades de ferreiro. Deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Habilidades de ferreiro. Beleza? E habilidades de mestre ferreiro. Focando em choque do carrinho. Aumento do carrinho. E vou finalizar com força violentíssima. Depois, eu vou testar a build de arremesso de machado. Mas... Ainda não consegui fazer ela. E a que eu fiz, não ficou legal, tá? Bom, vamos testar agora como que o meu char vai bater. Como que o meu char vai... Deixa eu diminuir essa tela aqui. Acho que a tela ficou muito grande, né? Vamos lá testar como é que o meu char vai bater num MVP. Quanto mais ou menos que eu estou batendo. Porque, às vezes, vocês veem a build e falam assim... Pô, Marquinhos. Mas essa build aí, tu tá de meme, cara. Porque não vai dar dano. Então, vamos lá. Eu vou... É, beleza. É isso. Cadê a carta? Ó, vou colocar aqui uma Minouros. Vou colocar uma Minouros e uma Racial. Pode ser uma Vadon. Ou pode ser aqui a Goblin. Porque o Edg é bruto, né? Ó, vou converter. E vamos lá. Ó, 109k. Desafio MVP. Colocar o Edg. Ó lá quanto que eu tô batendo no Edg. Vou pausar a IA aqui pra ele não ficar me batendo. Ó lá. Esse é o dano que eu tô dando no MVP, ó. 297. Às vezes, bate 297. Ó. E aí, spamando o skill. Isso, eu tô mostrando pra vocês o Shark Crew. Sem food. Tá vendo que tá sem food? Ó. Sem food alguma. Ó. Beleza? Ó, 304 ali de dano. Beleza. Mostrar os... Os Vencers aqui pra vocês. Vou puxar aqui a tela pro lado. Pera aí. Ó. Então, eu tô... Estou utilizando um roxo. Cavalo de pau. Com... É... Sede de sangue. Esse sede de sangue tá bem meme. Aqui, tô utilizando sobrecarga de núcleo. Que é essa variação que tem no meu dano. Vem dessa runa aqui. E motor de sobrecarga nível 6. Que, ó. Resfriamento do impulso do carrinho mais 30 segundos. Então, o meu... O resfriamento do meu impulso, ele fica bem maior. O carrinho ganha um efeito adicional. Sua velocidade de movimento aumenta em 15%. E ao lançar essa habilidade... E seu ataque aumenta em 17% para cada 20% de velocidade de movimento que você possui. Então, aumenta ainda mais a minha velocidade de movimento. E aí, finalizo com essa aqui de custo reduzido. Destreza. E cada 9 ataques, aumenta o meu dano em 8%. Ó. Você fortalece. 8% a mais de dano por 5 segundos. E aí, total aqui de carga, 15. Beleza? É... Existem runas melhores? É... Existem. Só que eu não tenho. Por isso, não tem muito o que fazer. É jogar com o que tem. É... Naquele evento lá do Baphomet Jr., dá pra vir as engrenagens douradas, tá? Então, fique ligado nisso aí. Então, basicamente, é assim que tá. Deixa eu mostrar as penas, né? As penas, pessoal, eu faço elas de uma forma... A galera da guilda aqui, que me ajudou, inclusive... Essas penas aqui são as únicas que eu fico suitando. Então, eu posso remover a pena, certo? Eu removo a pena. Venho aqui e... Cadê, ó? Aqui, ó. Eu venho aqui e reverto ela. E eu consigo todo o material que eu gastei de volta. Lembrem-se que isso funciona pra essas penas mais caras aqui. Se você for tentar fazer isso com as penas mais baratinhas, não vai dar certo, tá? Então, eu vou lá e fico suitando as minhas penas. Então, a minha combinação de penas aqui... Quando eu preciso ir pra guerra, eu desmonto essas penas aqui, JXA, que é jogador versus ambiente. E transformo ela em J versus J, que é jogador versus jogador. E aí, eu faço a minha build pra PVP. O restante, eu não troco nada. Eu só troco esta aqui. Então, a minha combinação, eu coloco duas mix em todos. Eu coloco uma de verdade, que me dá dano físico e dano mágico e ataque físico flat. Coloco uma dela e duas vermelhas. Que, aqui no meu caso, pra não ficar tão caro, eu coloco dia e coloco essa aqui de tempo. O correto, pra quem tem mais cash, é colocar uma dia, uma tempo e outra que é a JXJ dessa aqui. Que eu não sei qual que é o nome, ó. Vamos aqui pra melhorar? Ó. Vamos lá em loja de plumas. Que, no caso, seria uma dessa, espaço e uma de tempo. Só que aí, como não dá pra fazer isso porque fica muito caro, aí eu coloco uma só dessa, desse tipo, J versus ambiente. E coloco uma do dia, que dá pra você pegar de forma free to play, tá? Quando eu quero ir pra guerra, eu troco essa de tempo e transformo ela em espaço. Que é JXJ e vou pra guerra. E assim eu fico suitando. Como a guerra é um período muito pequeno de tempo, antes da guerra eu vou lá, quebro as penas rapidinho, já inverto elas pra PVP. Então, na minha combinação aqui, eu coloco tempo, coloco dia, que é a mais baratinha, verdade e coloco duas brancas aqui. Já nessa aqui, que é a vertente pra tancar, que é sempre uma de ataque e uma de defesa. Uma de ataque e uma de defesa. Eu coloco duas douradas, uma noite, tá? Redução de dano J versus A. Depois eu vou trocar ela pra J versus J. Vou ver se tem uma J versus J. E coloco essa aqui, terra. Então eu coloco uma noite, uma terra e uma verdade, que aumenta o meu dano, tá? Quando eu vou aqui em melhorar, ó, e eu vou localizar essa P na loja de plumas, olha lá. As que nós temos, nós temos essa J versus A, e nós temos essa aqui, J versus J. Se for pra PVP, J versus J. Se for para PVE, J versus A. Então quando eu for pra guerra, próxima vez que eu for pra guerra, eu vou inverter todas essas minhas aqui, ó. Todas essas aqui. Ah, se bem que eu não tenho. Eu não tenho da mais cara, eu tô usando a mais baratinha. Então eu uso essa aqui e uso essa aqui. Quando eu tiver mais recurso no jogo, eu vou trocar essa pena de noite pela aquela mais bonitinha, que diminui o dano em PVP. Tá? Por isso que eu levo tanto dano em PVP. E aí, é a mesma combinação. Essa aqui, essa aqui. Aí, essa é igual a essa, que é igual a essa. Entenderam mais ou menos como é que funciona? O que vocês precisam se atentar é sempre fazer a combinação correta aqui. É uma roxa e o resto dourada. Uma roxa e o resto dourada. Entenderam? Mais ou menos isso. É isso aqui que você tem que se atentar. A raridade da pena conta, conta. Porque a raridade deixa a pena mais forte. Mas é mais importante o fundo da pena, por exemplo, roxo, dourado e assim por diante, do que a pena em si. Porque senão você não pega esse bônus aqui. Tá bom? Então, basicamente, é assim que tá meu char. Tá batendo muito, tanto no PVE quanto no PVP. Eu mostrei aqui pra vocês quanto que o meu char tá batendo. E ele tá batendo assim em tudo. Ó, vamos pegar aqui o pior cenário possível. Eu vou pegar um bicho que eu não dou dano direito. Que é... Deixa eu ver. Qual bicho que eu não dou dano? O do PVE é o quê? É sombrio, médio, demônio. Não, eu dou dano nele também. Acho que eu tô dando dano em tudo mesmo. Sombrio, grande, humanoide. É, esse é... É, eu acho que... É, sombrio, grande. É, eu dou dano em tudo agora porque eu tenho as cartas, né? Ó, as cartas que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho um esqueleto operário. Eu tenho uma hidra e tenho duas minouros. Que depois eu vou upar. Mas, é... Seria interessante vocês uparem cartas desse tipo aqui. Por exemplo, a estrofa. A estrofa aumenta o seu dano em demônio. Se você for ver aqui, tem um monte de MVP, ó. Que é demônio. Ó, demônio. Drácula é demônio. Ó, flor do luar é demônio. Baphomet é demônio. Ó, dopel, demônio. Tá vendo? Que tem muito MVP. Os MVPs mais fortes são demônios. Então, uma carta que vai aumentar muito o preço nos próximos dias aí, Tenho certeza que vai ser a estrofa. Né? Porque ela dá dano em demônio. Então, pra PV é muito forte. Eu não dispenso a minha vadon. Pra bater em monstro do tipo fogo. Eu tenho uma uva de peco-peco. Que é pra amorfo. Tenho aqui a mandrágora. Que é pra bicho de vento. Então, essas cartas eu sempre guardo. Com essas cartas aqui eu consigo fazer todo o conteúdo do jogo. Seja pra farmar. Seja pra MVPAR. Então, carta racial. Isso aqui é uma carta racial. E carta... Elemental e carta de tamanho. Nós ainda não temos carta de monstro pequeno. E nem vale a pena também. Nem vale a pena porque não vai fazer diferença alguma. Tá bom? Então... Essa aqui é a minha build. Tô dando tear nas minhas cartas. Então, muitas das vezes eu quebro as cartas aqui. As cartas mais baratinhas. Pra poder dar tear nos meus equipamentos. Beleza? Bom, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Compartilhar e inscrever-se no canal. E trago mais vídeos aí de Ragnarok nos próximos dias pra vocês. Tá bom? Grande abraço pra vocês. Ah, eu não mostrei a minha aba de automático, né? Bom, tá aí ó. Minha aba de automático. Às vezes a galera pede. É isso aqui que eu coloco no alto. Fechou? Grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.